Olá pessoal, sou a Fernanda, honorada pelo programa especial e eu tenho a síndrome de Down. Eu vou conversar com um grande amigo de uma longa data, o nome dele é Matheus Rocha e é um atleta profissional. Já faz 10 anos que eu estou no Reconômio e hoje eu estou na faixa preta agora. Eu que já fui vice-campeão mundial nos Estados Unidos, é uma das minhas melhores medalhas que eu já ganhei na minha vida. E você como todo profissional, atleta profissional, que você diria para outras pessoas que têm Down e outras deficiências a praticarem? Bom, na verdade, tem que ser assim como eu, por exemplo, estudando muito. Tem que estudar muito para ter assim uma nota dessa. E o que o esporte representa hoje na sua vida? Bom, na minha vida sempre foi o taekwondo, que eu dou muito a minha vida nesse esporte que eu faço. Qual foi a importância da sua família hoje na sua vida? A importância da minha família sempre foi me apoiando muito. Eu sempre quis ter eles do meu lado. Bom, além do taekwondo, o que você já praticou? Eu faço dança. Na dança eu faço hip-hop. É uma das categorias que eu gosto, que gosto muito. Tá bom, muito obrigada por tudo. Então é isso, minha gente. Até a próxima.